Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo do Falando sobre livros E hoje aqui eu vim fazer o book haul do mês de março Nós estamos dia 1º de abril Eu sei que era pra ter... eu sempre faço as leituras do mês 1º nos dois vídeos passados, foi isso Só que como eu li muita coisa, tem que dividir o vídeo em duas partes Então eu decidi fazer book haul primeiro, postar primeiro e depois fazer as leituras do mês Então vamos lá E como já só foi 4 livros que eu ganhei de book haul esse mês Então eu vou morrer hoje um take com os novos enfeitinhos que tem na estante, ok? Então vamos lá O primeiro livro que eu tenho aqui foi que eu ganhei da Estel Beijo Estelinha Que foi a leitura do tesouro do Robert Louis Stevenson Esse aqui é desse aqui, ó, Clássicos Nacionais, tá vendo? Dessa editora aqui, que é a companhia... acho que tá dando reflexo Gente, esse livro é muito... eu tava muito à vontade de ter ele Porque eu vi no filme, aquele filme, A Ilha Misteriosa 2 Que tem alguma coisa a ver com o Júlio Verne E aquele livro, aquele filme faz-se a fé em ser esses livros E é mais dois, que é As Viagens de Guglielmo e A Ilha Misteriosa do Júlio Verne Então eu tô com muita vontade e eu consegui esse primeiro E eu tenho fé que esse seja o meu livro, minhas leituras de abril Um, duas vezes, minhas leituras de abril E a livro é muito linda, tipo, os finais de capítulo são normais Vocês vão estar conseguindo ver E os comeces de capítulo tem essas imagens aqui, sempre a mim E esse livro é dividido por em... Cinco, seis partes Seis partes E a primeira parte é assim, ó E eu vou começar a ler ele Então, mais uma vez, muito obrigada, Estela E o segundo livro que tem Que eu ganhei da Kelly também Que é o Fazendo o Meu Filme da... Paula Pimenta Esse aqui é o 4 Ela me deu o 4 porque ela não achou nenhum 1, nenhum 2, nenhum 3 Então ela acabou me dando o 4 e... Como é que eu vou fazer com o 4? Sendo que eu não li nem o primeiro, nem se eu não sei Então eu pretendo comprar E aqui no final tem as capas O primeiro, o segundo, o terceiro Só não tem a cor, tá vendo? Tem esse aqui que é a minha vida fora de série Enfim E eu gostei muito E esse livro não aparece na imagem Mas ele é muito grosso Tem seis cintas e poucas páginas E tem umas partes que são assim, tá vendo? E é uma alternacional Então espero que compre Nesse mês de abril o primeiro livro Ou não Enfim Mais uma vez Beijos Kelly Outro livro aqui eu já fiz o unboxing Eu vou deixar o link Aqui embaixo Pro unboxing Que foi desses dois livros Que é De Vada Reflexo Que é O Pequeno Príncipe E o Retorno do Jovem Príncipe Esse livro é muito lindo A capa dele é capa dura Tem suas estrelas aqui Aqui em alto relevo Aqui também E esse foi escrito pelo Antônio de Sank Exo Power Não precisa falar o nome dele Desculpa se eu estiver falando errado Esse nome aqui E gente Esse livro é muito bom Além desse capa dura O livro é inteirinho decorado Acho que eu não mostrei de novo pra vocês No final tem uma biografia Biografia E o livro que por dentro é assim Todo Cheio de uma arma O livro é inteirinho decorado Eu postei um monte de vídeos no blog Sank aqui pro blog Que é um projeto E tem umas duas imagens aqui Que são lindíssimas Tipo essa Olha que linda gente Eu amo essa imagem Que são os balbás Consumindo o planeta de um carinho Enfim Então Esse aqui Essa aqui é a capa original Mas eles colocaram no meio Essa edição aqui É da editora geração Que ela foi Feita em janeiro E minha mãe me deu Tá tendo Seguindo mesmo Parece que Tem a área da minha mamãe Acho que não Que tá dando reflexo Mas enfim E o outro livro É o Retorno de Jovem Príncipe Desse escritor Que eu acho que é Egui Romimor Sei lá Eu não vou falar o nome dele E eu fiz muitas vacas Às vezes ele Eu falo mais Desses livros Nas leituras do mês Que eu já li E no final de capítulo Tem umas partes Que são assim Porque tem frases dele Que ele desfaloca Aí quando não tem frases O final de capítulo É normal Tá vendo? E o começo De capítulo É assim Cheio de estrelinha Aqui em cima Eu vou falar mais dele Mas o livro É econômica Eu paguei 3 reais Não sei o que Então tipo Eu tô muito feliz Faço 3 reais Muito 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 Tô feliz E esse aqui É da editora Fontanari Ou na verdade É a editora Objetivo Eu acho Então gente Faz só isso Que eu tenho Porque Nossa gente Já foi 5 minutos Que eu tô falando Enfim Foi só isso Que eu ganhei de Bukial E agora Vamos aos presentinhos Esses dois aqui Vocês já viram Que é do McDonald's Deixa eu pegar O que tá manchado Esse aqui tá manchado Tá vendo? Vou pegar esse aqui Que não tá manchado Muito lindo Vamos ver se eu consigo Mostrar esse aqui Agora certo Eu acho que vai tá dando Reflexão Escreve do McDonald's Aqui E aqui tem um M E tem essa capinha Aqui Escrito várias coisas Acho que tá Tão lavando Toda a minha cara E também Um copo É normal Assim Tá vendo? E ele é Deixa eu pôr por dentro Por fora E ó Esse aqui eu já fiz Eu fiz uma tag Com eles Que foi a tag Com sabor Café com sabor de livros Vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês verem E os outros eventos Foi que eu fui no casamento E foi verdade Lembrancinha Mas eu não quis usar Então Tipo foi pra estante Que é esse aqui Esse carrinho Ele é de biscuit Eu acho E tem esse negócio Pra marcar E eu vou marcar Coisas de livro Tá vendo? E aí tem uma noiva E a decoração foi azul Então por isso que Tipo é tudo azul E é muito bonitinho Muito, muito E eu já estou estragando O negócio Esse Sabrina Enfim Não estraguei mesmo E foi esse mais um Enfeitinho que chama bastante E uma coisa aqui Muito legal Que foi o marcador Que minha mãe E a amiga dela fizeram E eu acho que vai estar Dando reflexo Mas ele é assim Cheio de bolinha Aqui atrás Tem a fita Assim Ela me pediu Pra eu escolher Ou essa cor Ou acho que um Azul escuro Não sei E eu escolhi essa E é muito lindo Vou botar aí mostrando Tá vendo? Foi um negócio Foi de um trabalho Que ela fez E tem aqui Tem uma frase Do Albert Einstein Que eu vou ler A matemática não mente Mente quem faz mal uso dela Do Albert Einstein Eu gostei muito Então gente Foi só isso Que eu ganhei Foi quatro livros de Luke Hall E mais um Três feitinhos Que chegaram pra estante Então aguardem Que logo logo Tem vídeo no canal Sobre as minhas leituras Do mês E eu vou explicar mais Por que que eu dividi O livro em duas O vídeo em duas partes Então Foi isso Beijos Até mais Tchau 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 Tchau